Cristo em Teu nome, quero exaltar Um amor supremo, Pai que venha nos alegrar Sangue eterno, corre por nós Redenção suprema, amor vivo em nós Eu Te amo e Te amarei Quantas vezes o Teu coração bater Eu Te exaltarei Entre os querubins Diante do Pai Eu direi Teu amor Ó Pai sem fim E estes nos salvar do mundo do pecado E estes nos lavar com Teu sangue de amor Meio de Tua mãe, sangue em Te gerou O nós derramou, nossas almas nos libertou Eu Te amo e Te amarei Eu Te amo e Te amarei Quantas vezes o meu coração bater Eu Te exaltarei Entre os querubins Diante do Pai, eu Te amarei Deu amor, ó Pai sem fim Deu amor, ó Pai sem fim Deu amor, ó Pai sem fim Eu Te amo e Te amarei Minha saudidade Minha saudade